E essa é pra todos os cachaceiros Cantar com a gente, abrir a mala, soltar o som Vamos embora Pra um bar Bebê, cair Levanta, vem Vamos embora Pra um bar Bebê, cair Levanta, bebê, cair Levanta, bebê, cair Levanta, bebê, cair Essa é pra todos os cachaceiros Bebê, cair Levanta, vem Bebê, cair Levanta, bebê, cair Levanta Vamos embora Pra um bar Bebê, cair Levanta, 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 bebê, cair Levanta